A nossa avaliação é mais uma conquista para as mulheres gaúchas. Nós estamos numa caminhada aí no sentido de institucionalizar a política pública para a mulher no Estado do Rio Grande do Sul, que vire política de Estado, que efetivamente a Secretaria de Política para as Mulheres venha a fazer parte permanentemente dos espaços de governo no nosso Estado. Enfrentar a violência contra a mulher passa também por uma questão cultural, por uma questão social, por uma questão ideológica, de não encarar mais a violência como algo banal, seja em relação à mulher ou qualquer outro setor da nossa população. Portanto, estamos felizes, estamos comemorando essa vitória aí que nós tivemos junto ao Legislativo Gaúcho, uma parceira de toda hora, que é o caso da deputada Ana Afonso. Que bom, mais uma conquista para as nossas mulheres. Que não fique no Rio Grande do Sul a ideia da impunidade, porque infelizmente tem sido lenta a condenação dos homens agressores. E a partir deste projeto que nós articulamos com o governo Tarso, nós acreditamos que tudo aquilo que vem sendo construído, como a Patrulha Maria da Penha, o Observatório de Violência dentro da Secretaria de Mulheres, ele terá um caráter mais permanente e nós não viveremos momentos de retrocesso do Estado, independente dos governos, porque estaremos amparados por uma lei estadual que nos protege, nos garante atendimento humanizado, qualificado e, inclusive, orçamento para viabilizar essas políticas. A existência de leis que venham a assegurar às mulheres a ruptura de situações de violência e inseri-las num sistema de garantias dos seus direitos é fundamental para a democracia. Por quê? Porque a democracia nada mais é do que a realização dos direitos humanos das pessoas e a possibilidade de exercer esses direitos. E uma cidadania é um pressuposto básico para a democracia. Se nós não tivermos mulheres com direitos humanos assegurados, com cidadania de primeira categoria, nós teremos uma cidadania também pela metade e uma democracia incompleta. Então, essas leis que agora são sancionadas, elas têm um profundo caráter democrático e de cidadania. Obrigado. Obrigado. Obrigado.